E olá fazendeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fã Brasil Games E hoje vamos com um vídeo de tutorial aí, né? Vamos ensinar como você instalar certo o mapa fazenda Fantinat O que vocês acham? Porque tem gente que tá se batendo um pouco porque tem aquela parte do mod lá, Real Dirt Color, né? Mas eu vou ensinar aqui pra vocês, né? Não tem segredo, facinho, tranquilo Então vamos lá Primeiro vamos entrar lá no site do Lost, né? Jogador perdido ali do Blogspot Deixa eu tirar o cápsulo Beleza, estamos aqui no site dele, né? Recomendo sempre que você dá uma olhada aí porque sempre sai alguma coisa Ele tá sempre postando mole Fazendo a nova Fantinat, aqui ó, beleza? Vai clicar em Download, né? Aí você escolhe o que você quer Vamos baixar aí, vamos ver quanto tempo que vai demorar Vamos colocar aqui na pasta Aqui na área de trabalho Vamos ver se ele ajuda a nós Se vai ser rápido, né? Beleza, a hora que terminar de baixar aí Eu volto com o vídeo, né? E daí vou ensinar a vocês como instalar Só um minutinho Tchau! 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 Bom, galera, estamos voltando aqui, ó Recomendo vocês irem pelo Google Drive, hein? Meu, no Google Drive usou tudo a internet aí 24 MB por segundo aí, ó Voltei com o vídeo em menos de um minuto aí Já era, baixou Então vamos lá Então é Descompact 1, né? Porque eu tinha baixado o outro Mas aí acabei excluindo, né? Vai no Google Drive ali que tá melhor, tá? Então tá Descompact, né? Então, o que você vai fazer? Ou você faz isso aqui Você clica duas vezes Você vai precisar ter o Winrar Instalado aí no teu computador Tá aí o link do Winrar aí Ou digita aí o Winrar, né? Você já vai achar ele É facinho Porque tem muitos mods A maioria dos mods pro farm Você não precisa descompactar Mas esse aqui você vai precisar Pra pegar tudo Essas coisas que vem junto com o mod Isso aqui é bom instalar, ó Se ele já colocou aqui Provavelmente a gente vai precisar, né? Então, documentos, né? My Games, FarmSolay19 Mods Beleza? Então, tranquilo Esse asa laser aqui É um tipo um arado, né? Que vem Não precisa necessariamente instalar Eu acho que nem tenho ele Mas nós vamos instalar tudo agora Vamos ver aqui, ó Então você vai pegar daqui Descompact Tá, e vai Jogar pra cá Assim você não precisa ficar Extraindo e depois passar, ó Como eu já tinha instalado Mas pode substituir Não tem problema Vamos substituir Beleza Tá certo agora o mod? Tá certo agora o mod Se você tivesse Aqui, ó Um aviso Se você tivesse Real Dirt Color Instalado aqui Eu não tenho mais Aquele original do jogo Ele não vai substituir Porque ele vem aqui, ó FSBZ, né? Mas se você tivesse Ele instalado Você deveria Você tem que tirar ele Da pasta Mod Aí pode Mas pode excluir, tá? Ou tira Se você não quer excluir Tira e coloca Aí em outro lugar Porque quando você Entrar lá no Farming Esse Real Dirt Color Aqui, ó Ele vai aparecer Igual o outro lá Então ele vai Você vai ter Dois Real Dirt Color Lá E aí você não vai saber Qual que você tem que instalar Por isso que você deve Retirar da tua pasta mod Deixar só esse aqui Então eu diria pra você Ó, eu não tenho outro Porque eu já excluí Esse aqui funciona Em todos os mapas Só que o que ele faz Nesse mapa aqui Ele faz a roda Ficar da cor da terra Do mapa E nos outros mapas Pelo que eu vi também Então não tenho Por que você usar o outro E ele suja mais Eu vi que a textura Da sujeira Ficou mais Ficou mais realista Eu gostei mais Desse Desse Real Dirt Color Editado por eles, tá? Então você vai precisar Fazer isso Se você não fizer Se você não deixar Esse Real Dirt Color Instalado aqui, ó Vamos colocar aqui de novo Pra nós ver bem o nome Ó, Real Dirt Color Que vem junto Com o mapa Ele não vai ficar Da cor do mapa Terra E vai acontecer E se você deixar Os dois instalados E selecionar os dois Lá ele vai dar conflito A tela vai ficar preta Se não é que você Que compra nada Ou pode ser que nem Entre no jogo, né? Mas geralmente O bug que dá É na hora De você comprar Um veículo A tela fica toda preta Na loja E você não consegue comprar Entendeu? Esse é conflito Geralmente desse Real Dirt Color Então tá Aqui a parte De instalação Fechou, né? Já era Tá instalado o mod Então agora Vamos lá Entrar no jogo Pra gente Já fazer mais um Vai ser dois tutoriais Que vai ter aí Vou entrar no jogo Ali Quando você tem muito mod Ele demora Um pouquinho Responder Quando não tem nenhum Ele já tinha entrado De boa Beleza Vamos lá Criar um jogo Ali só pra mostrar Pra vocês Novo fazendeiro Vamos achar ali Nova fantinata Continuar, né? Continuar Desfazer toda a seleção Que eu quero mostrar Aqui pra vocês O que que vem? Vem esse BGA pack Vai ter Naquele pack De mod lá Aí se você não instalar Beleza Não vai O teu mapa Vai funcionar normal Mas esse aqui Ele vem Vou mostrar pra vocês É um silos Colocáveis lá Vem esse Bunker silos Esse mod Aqui eu vou selecionar Porque eu vou mostrar O que que esse mod Aqui faz, tá? Pra vocês aí Vou selecionar O que mais Que vem ali Ó É Vem acho que lá Um Pelo que eu li lá Deixa eu mostrar aqui Não vou lembrar Bem certinho Do nome Mas ele é um Negócio pra não dar Conflito Pra você conseguir Colocar O negócio ali O objeto E ele não fica dizendo Que o objeto Não pode ser colocado Ali, sabe? Vou selecionar O pack ali Porque eu quero mostrar Uma coisa pra vocês Ó Real Dirt Color Esse aqui Viu como ele vem aqui? Ó Igualzinho o outro Então se você tivesse Deixado instalado o outro Não teria como Você saber Qual que era do Qual Qual que era do mapa E qual que é O que é do Que tem no jogo Pra baixar Então por isso que eu digo Pra você excluir Aquele lá Ou Simplesmente tirar Aposta a mod Quando você for jogar Fazendo a nova Fantinat Esse Excel Point Vem junto Naquele pack Esse aqui não vem Mas eu vou selecionar Pra Ficar mais fácil Ali pra nós E agora Eu acho que eu não vou Lembrar de cabeça O nome O nome do outro negócio Mas enfim É um negócio Que Ele Não deixa dar conflito Com os objetos Então A hora que você Vai colocar um objeto Próximo do outro Ele deixa Colocar esse mod Então E tem mais uma Quando você Instala Esse mod E tiver o Global Company Instalado Os dois dão conflito Porque no Global Company Já vem um mod Assim Place Anywhere Eu acho que é o nome Ele já vem Já tá aqui Junto Então Os dois juntos Não conversa Tem que deixar Um só instalado Ou outro Esse Global Company É um modzinho Ali que você vai O principal Depois você vai baixando As outras coisas Que você quiser instalar No teu mapa Esse aqui é um mod Que Ele Digamos assim Com ele Você pode colocar Várias culturas Diferentes No mapa Pode fazer várias Coisas diferentes E ele é bem levezinho Pode baixar Acho que pesa 700 e poucos KB Não dá nem um mega Bem de boa Vou selecionar Esse aqui Porque eu quero mostrar Para vocês Uns negócios Que é como Que você vai fazer Para prender Alguns equipamentos Aí na Na prancha Fechou Esse aqui Vamos usar Beleza Vamos lá Vai mostrar Para vocês Então Nova Fantinat Tiraram Tuas dúvidas Fechou É só você fazer isso Descompacta Ou Pega tudo aquilo Que vem dentro Daquele mapa Abre ele Joga Que tem lá dentro Dentro da tua pasta mod E Fechou Agora vamos lá Que eu vou mostrar Outro Outro mod Aqui para vocês Que eu acabei descobrindo Sem querer Então vamos compartilhar Eu já usava ele Para outras coisas E agora vamos usar ele Para isso Não custa nada A gente Compartilhar Com vocês Já que a gente Descobriu isso Porque eu achei Muito útil Aqui tem Até alguns Que já vem Pré Comprado Depende do que você Escolhe lá Na hora de iniciar Então quer ver Vamos comprar Um caminhão Só para nós Engatar Eu vou comprar Um Da Farm Centro Sul Para vocês Verem Como que Às vezes A gente tem que ser Meio ninja Para descobrir Três coisas Beleza É Farm Centro Sul Vamos pegar A plataforma Aqui Vocês verem Originalzinha Não precisa editar Nada É só usar Aquele mod E vamos pegar Um trator Que tenha Vou pegar Dois tipos Para nós Fazer um teste Um que tenha Três pontos Na frente Igual Esse aqui Pode ser E um que tenha Peso fixo Aqui na frente Para nós Vê se tem como A gente Encaixar Aquele negócio Então olha Aqui Vamos posicionar Por o jaca Aí na A prancha Aqui Se você é novo No farm Não sabe Não usar A prancha No farm Centro Sul Letra J No teclado Abaixa Letra N No teclado Você ergue A prancha Se tiver Controle Que nem Eu uso Controle Aí vai ser Nos analógicos Ali Juntamento Com Aqui no meu caso É o R É o LB Porque é o controle Do Xbox One E mais o analógico Da mão direita Você abaixou ele Beleza Agora Esse cara aqui Também está na descrição Se você baixar Warne Winch É bem joia Eu já mostrei ele Mais vezes aqui no canal Mas eu descobri Uma função dele Muito show de bola Gostei mesmo Então O que que ele faz Galera Esse aqui é um guincho Tem cor Você pode escolher Deixar de duas cores Vamos deixar Amarelo Tudo amarelo Para ele parecer Bem no caminho Comprar dois Então você pode Acoplar ele Nos Tratores Implementos Ali Que ele vai Fazer isso aqui A primeira função dele Que eu baixei Foi para isso Eu não sabia Que ele tinha Outra função Você vem aqui As vezes ele Pega da primeira E as vezes não Estão vendo Que ele não pega Isso vai acontecer Em vários Veículos Então o que que você Tem que fazer Vai ter que erguer ele Por isso que eu deixei O mod Aquele mod Riri Instalado E fazer Algumas gambiarras Tipo Essa aqui Soltei Entrei Vamos ver Se nós conseguimos Fazer ele engatar Tem que cair Bem na pontinha Ficar esperto Não veio Atrás Provavelmente Ele vai engatar fácil Essa é a parte ruim Do mod Ó Viu que ele Depende Ele é meio Bugadinho ainda Nessa parte Pronto Pegou Vamos ver se nós Conseguimos pegar Lá na frente Ele tem que pegar Um ponto Não sei como Que o mod Ler Sabe Essas coisas Vamos ver se colocando Na altura Às vezes aqui Não fica fácil Vamos pôr em cima Da prancha Ver se não pega Mais fácil Né Enfim Vai testando Ó É só esse problema Que ele tem De resto É sensacional Esse mod Só que tem Esse negócio De ser chato Pra engatar Mas pensa No caminhão Como ele é chato Um trator Que tem O ponto Que tá Facinho De ver Ele já é chato Vamos pegar Aqui Puxar Mais pra cá E Lá Beleza Ele tem que pegar Em algum ponto Ele procura O ponto Que ele vai pegar Aqui Pegou aqui Ficou tudo torto Mas não tem problema Né Então agora Vamos comprar Mais um Só pra me mostrar Primeiro A função primária Que é Eu achei que ele só tinha Essa função Era isso aqui Ele tem um gancho Ele tem um gancho Ele tem um gancho também Que tem pra baixar Acabei esquecendo De deixar instalado Aqui Aquele gancho lá Você também Ele vai pegar Em algum ponto E vai servir Como gancho mesmo Você vai engatar O cabo de aço Bem no gancho Vamos ver Vamos ver Se esse daqui Ele pega O ponto da frente Ou não Por ter Né Esse ponto fixo Esse peso fixo Será que ele vai dar certo Pode ir em cima do capô E clicar Vamos agatar Trimer Beleza Agatou Aqui A função dele É a seguinte Ele está selecionado Lá em cima Se eu tirar dele Você pode selecionar Ele Ou não E Você vai pegar Outra É Pra funcionar O motor Do trator Sempre vai ter que estar ligado Então você já deixa assim E Letra B Letra B você ligou ele Estão vendo lá em cima Acho que vocês vão conseguir ver Eu sempre coloco alguma coisa ali Eu vou tirar ali Pra vocês verem Ele fica um relógio ali Pra mim ver o tempo Que eu estou gravando Mas eu tirei Pra vocês verem Estão vendo que ele Eu liguei ele Ele ficou laranja Eu desliguei Ele ficou branco Liguei Ficou laranja Então Isso acontece com Vários implementos Quando você seleciona Então olha Com ele ligado Você chegou aqui O que ele vai te dizer Letra B você ataca Ou Desengato Do objeto E É isso Se você vem aqui Agora aqui O que ele vai dizer Letra B Você ataca ou desataca Então tem o 2 Engatei Porque ele deve ter Algum script aqui Que ele lê esse cara aqui Como se fosse Opa É aqui que eu posso vir Então Você pode usar ele Pra puxar outros Se eu tivesse um tronco De madeira Será que tem por perto Aqui Acho que tem lá Ele serve pra puxar madeira Também Vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês Dar uma rézinha Aqui Essa aqui não deu Foi aqui Também não Esse aqui é meu Será que pode ser isso também Comprar ali Acho que agora dá Vamos ver se dá Agora Essa árvore é minha Antes não era Não veio Mas olha Vou comprar uma Motosserra aqui Passar a motosserra Nela Pra mostrar pra vocês Que ele puxa O O tronco Caiu Beleza Tirar essa Abençoada aqui Aí Show de bola Vamos lá Ele tá Ele tá ligado Agora a gente Vem Vamos ver se agora ele vem Ah lá Letra B Ele puxou Letra B Eu desengato Vamos puxar mais aqui Pra pegar no galho Lá Então ele serve Tanto pra puxar Outro extrator Se tiver Com esse gancho Que vem Que você instala Aí também Ou se tiver Com outro guincho Ele lê também E ele vai jogar E aí tá Agora O que que faz Olha lá Vamos ver lá O que que os controles dizem Botão esquerdo Shift esquerdo Mais B O que que faz Desataca Vamos engatar de novo lá Esse botão ali Desataca o mod Vamos ver agora O que mais que ele diz Agora Shift esquerdo Z Ele puxa Beleza Agora Só a letra Z O que que faz Ele puxa também E tem uma letra aqui Que eu acho Que é isso aqui Ó Você pode Controlar ele Por controle remoto Também Então Vamos lá Agora Botão É Esquerdo Shift esquerdo Mais E Ó Ele trabalha Por controle remoto Também Letra N Por controle remoto Ó Apertei N O que que ele vai acontecer Ele vai concentrar No neutro Aqui E ele vai liberar É Pra você Ah Eu tô puxando uma madeira Em um lugar bem ruim E o tronco chegou aqui Não vem mais O que que eu preciso fazer Porque o trator começou a patinar Ou o trator não tá vindo mais Eu tenho que deixar ele ali no lugar E eu tenho que dar Como se fosse da corda Ó Ele estica até onde você quer Ó Pronto Cheguei no lugar fixo Beleza Venho aqui E Pelo controle Consegui puxar O lado de dentro E agora aqui Dentro Será que a letra N Dá isso também Deixa eu apertar o N aqui Não Aqui dentro não Ela dá como fechar Cobertura Ou abrir cobertura Vamos ver Ah não A letra N Aqui dentro É Ele puxa junto Tem que ser só do lado de fora Veio pro lado de fora Apertou a letra N Fechou Então tá Vamos Pra mais um Negócio Que esse aqui Tem a função Vamos desengatar De lá Aqui no trator A mesma coisa Deixei aqui Com o trator Atolado Eu prefiro usar esse Do que o cambão Eu acho melhor Mas vai de gosto Vamos ligar Pra ver se Ele vai dar conta De puxar Beleza Aperteu errado E cabaço Vamos aqui Vamos tentar puxar Pro controle remoto Não precisa ficar muito perto Pode ficar mais aqui Enquanto ele estiver lendo Ele vai pegar Ele puxa Vai dar um bug Federal Porque esse Trator É mais pesado Do que o outro Então ele puxou Veio meio dando bug Mas puxou Show Beleza O que mais que ele tem De função Agora essa aqui Eu descobri Esses Deixei Vocês até viram em vídeo Tô com o controle Tô com o controle Ali do lado Mas eu tô indo No teclado Mesmo Que é só Pra mostrar Se você quiser Vamos ver se eu Selecionar ele Se ele abaixa Ele não abaixa E de trás Selecionei De trás Ele também não abaixa Então tá Alinhei O trator Beleza Vamos ver aqui Aonde que passa Uma cinta Aqui Esse aqui é alto O alto Ele não tá conseguindo Pegar Tem que trazer Um pouquinho Mais pra trás Acho que é só Uma que vai pegar E infelizmente Vai pegar Um pouquinho Na Na roda Também Olha aqui Olha onde que A cordinha foi Ela passa Por cima dele Então Apertamos a correia Lá Tá fixo E funciona mesmo Tá fixo mesmo Bom Tô com um mod Aqui De Que eu posso erguir Com um mod De força Vamos tentar Tirar ele do lugar Aqui ele levantou Mas pros lados Acho que ele levantou Até o negócio Aqui junto Ele levanta tudo Ó Ele tá preso mesmo Claro Um pouquinho Pros lados Ele vai Isso é normal Vamos ver Se aqui Esse daqui Tá muito alto Se ele engatasse Aqui embaixo Se ele engatasse Aqui embaixo Ele ia pegar ele Infelizmente Pegou lá em cima Aí ele não Não consegue ler Mas enfim Vamos fazer um teste Vamos ver Só que atrás Se já Não segura E não para De escorregar Então vamos lá Letra N A gente levanta Tentar dar uns Cavalos de pau Pra ver se Se vai Pra cá Que tem Vecidão Ixi Já enroscou Prancha No 9 Fantinat Literalmente Não dá certo Fazer umas loucuras Olha lá Se não segura Segura Ó Caiu Entortou Se tivesse com Se ele tivesse pego Aqui na frente E garanto Que ficaria De boa Aí Claro Na prancha Você vai andar Sossegado Aqui na 9 Fantinat Não tem como Nem enrosca Em qualquer curvinha Essas pranchas Já Dá o bicho Então Tá aí galera Esse mod Aqui Tem essa função Bem Show de bola As vezes Você tem algum objeto Também Que você quer Largar em cima E amarrar Você pode Pegar E fazer isso aí Deixa eu fazer Mais um negócio Aqui Comprar mais um Que eu vou mostrar Também aonde que ele engata As vezes se você precisar Transportar algum Algum tipo de cavalo mecânico Nesse Volvo Aqui eu sei que ele engata Aqui na frente Aqui ele engata Aí na frente Vamos ver se eu vou conseguir Engatar agora Se eu vou ter que fazer Que nem da outra vez Eu tive que jogar Em cima do capô Aí ó As vezes Não é fácil mesmo Deixa eu mostrar Aqui pra vocês O que a gente faz As vezes aí Pra Pra conseguir Usar o mod Que ele engatou Ah ele engatou Aqui atrás Mas não é aqui Que eu quero Quero ele na frente Se você jogasse No multiplayer Talvez se você segurar Aqui E a pessoa Vim Pra você Nessa altura E segurar Talvez você consiga Mais fácil Vamos ver se eu sou Meio ninja Pra fazer duas coisas Ao mesmo tempo Que não deu boa Nem vou me estender muito Ah lá Viu Que ele puxou Então vamos tentar de novo Lá Fechou Viu como é que é o negócio Ele tem que Aonde tem um ponto Que ataca ali Algum ponto Que o mod Pega E ó Aqui você consegue Puxar Os tratores Se ele estiver Atolado Pra você jogar No multiplayer Ou jogar sozinho E quando você Quer transportar Aí você pode Por um aqui Aí talvez Se você pegar A tinta Pega aqui E outro aqui Aí ela vai Passar por cima Do pneu E pegar ali Não sei Referente a altura O que vai dar Beleza galera Então é isso Que eu queria Mostrar hoje Espero que vocês tenham gostado E valeu Então fechou Espero que eu tenha entendido Também a parte Do real Dirt Color E da fazenda Fantinat Como que você deve Colocar o mod Instalar o mod Valeu galera Falou e até a próxima E até a próxima